Fala aí rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje aqui pessoal, mais um vídeo aqui no canal, né? Diferenciado aqui, canal tudo um pouco Marcelo, certo? Espero que vocês gostem aí, né? Um vídeo aí para quem goste aí, né? Do sobrenatural, né? Coisas aí, né? Do outro mundo aí. Tá bom pessoal? Tem vários vídeos aí que rolam aí, né? A internet aí, né? O YouTube aí. O pessoal mostra muita coisa aí, né? Muita coisa aí sem explicação aí, né? Pessoal, fica aí aos seus comentários aí. Hoje eu vou mostrar a vocês aqui um vídeozinho aqui, né? De acontecimento paranormal, né? Deixar aí a vocês aí, né? Comentar aí o que é que vocês vão achar aí. Se realmente, né? Tem alguma explicação ou se não tem, né? Vocês comentem aí o que vocês acharam aí, beleza? Vou mostrar a vocês aí o vídeo aí, valeu? Bora pro vídeo. Bom pessoal, aí no primeiro momento vocês estão vendo aí, né? Um besouro qualquer aí, né? A gente tá voando aí, né? Em um depósito aí, em um mercado aí, certo? Qualquer. Né? Você vê aí o besouro aí voando aí, certo? E o que vocês vão ver agora aí, ó. Precisa atenção aí que vai subindo aí. Uma luz branca aí, certo? Ela vai subindo aí, ó. Chega a certo ponto, ela desaparece. Né, pessoal? Tava em câmera lenta aí. Ela se ocupa em tempo real aí, ó. Ela vai subindo, ó. Rápido ali, sumiu. Desapareceu. Aí, pessoal, novamente aí, ó. Em outro ponto aí, certo? Ela sobe ali, ó. E vai, certo? Até que desaparece. E aí, pessoal? O que é que vocês acharam do vídeo aí? Vocês acham que realmente isso aconteceu? Que isso é uma armação? Né? É uma pegadinha? Certo? Ou então aconteceu algo mesmo do além aí, certo? Deixar aí pra vocês aí, né? Tem uns para os céticos aí, né? Que acham aí que, né? Realmente, né? Existem aí, né? E também tem aqueles que acham que isso aí, né? Isso é coisa, né? Que não existe, né? Deixar aí pra vocês escreverem aí no comentário, né? Dizer aí, né? O que é que vocês acharam aí? Se realmente aconteceu ou não aconteceu. Valeu? Um videozinho aí pra quem gosta aí desse tipo de, certo? De conteúdo. Valeu? Eu tô um pouco com o Marcelo. É isso aí, pessoal. Isso aí também aconteceu aí, certo? O pessoal informou aí que foi depois de meia-noite aí, beleza? Meia-noite e meia aí, certo? Vocês veem aí, ó. Lá tem espaço, certo? Não tava apertado, né? Tem bastante espaço lá, ó. Vocês veem do vai, ó. Bolacha vai lá, ó. Cai no chão com uma violência, pessoal. Ó lá. Fica olhando aí, hum? Precisa atenção, hum? Fica olhando aí, pessoal. Você tá doido, maluco? É isso aí, mano? Oxe. É isso aí, pessoal. Antes de você ir para o último vídeo, peço que você, se você gostou aí do vídeo, se inscreva aí no canal, certo? O canal é tudo pouco com o Marcelo. Tem vários vídeos aí, certo? Legais aí, interessantes aí, beleza? De tudo que você imaginar aí, valeu? Esse é um tipo de conteúdo novo no canal, certo? O que aconteceu aí, né? O pessoal tá bem aí, cirmado aí, beleza? Onde isso aconteceu, valeu? E bora aí ver aí, né? Vocês vão comentar aí, certo? Nesse vídeo aí, beleza? E bora pro vídeo aí, valeu? E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o mais que a galera aí tá comentando, que é o mais aterrorizante aí. Muitos deles aí, vem até uma mão, pessoal, aí empurrando essa caixa aí, certo? Com esse produto aí, pessoal. Vocês prestem atenção aí, pessoal, nessa hora aí, certo? Uma hora da manhã aí. Olha aí, pessoal. Você tá doido, pessoal? A caixa vai, pessoal, e volta aí, ó. Veja de novo aí, pessoal. Um replay aí. Olha só, pessoal. Ó. Você tá doido, maluco? Que é isso aí, mano? Olha só aí, que bizarro aí, pessoal. Uma hora da madrugada aí, pessoal. Vocês prestem atenção aí, ó. Muitos viram até uma mão empurrando aí. Eu não consigo ver, pessoal, mas... Olha aí, pessoal. E é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Se você gostou, se inscreva aí, deixe seu like aí, compartilhe. Valeu? E aí, ó.